Olá gente, bom dia, tudo bom? Desculpa a demora aqui no início, quero dar bom dia a todos e convidar a vocês que venham aqui se sentar aqui nas cadeiras. Olá! Vamos dar início ao primeiro café com empresários da CIA, Associação Comercial, Industrial e Turística de Cabo Frio, onde eu, Patrícia Cardinô, estou presidente e primeiramente começo aqui agradecendo a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso e é a Ele que nós devemos todas as nossas glórias e derrotas também diárias. Então sejam todos muito bem-vindos, muito felizes em ver aqui amigas queridas aqui e amigos também. Bom, quero convidar aqui a mesa as pessoas que vão estar falando Oi, oi, foi. Vou pedir que você me acompanhe, fique aí. Bom, gente, eu quero convidar aqui Queria convidar o Leonardo Oliveira representando o comandante coronel do 25º Batalhão. Foi ele? Foi? Ele está aí? Aqui o 25º Batalhão sendo representado pelo coronel Leonardo Oliveira. Uma salva de palmas, gente, porque 25º merece. Gostaria de convidar também o Wagner, que é o diretor da Rede Record. Senhor Wagner, por gentileza, fazer parte da mesa. Agradeço a Rede Record por essa especial participação e presença de toda a equipe. Seja muito bem-vindo. Quero convidar o deputado estadual, o doutor Serginho, porque todo mundo só conhece ele como o doutor Serginho, né? Deputado Sérgio, por gentileza, a mesa. Queria convidar o Paulo Cotias, secretário de turismo da cidade de Cabo Frio. convidar também o nosso... Cadê ele? Está aí? Filipe Araújo? Ainda está aí? Filipe, está aqui. Eu estou procurando, ele é grandão, estou procurando lá atrás. Filipe Araújo. Parece que o prefeito Adriano Moreno já já vai estar aqui. Me informei aqui com a Mônica, assessora dele, é que eu agradeço a presença aqui. Agradeço também a presença de outras pessoas. Vou pedir aqui, vou falar o nome de pessoas que também estão aqui presentes, como o Sebrae, Cláudia do Sebrae. Fazendo meu agradecimento por sua presença. O agradecimento a Maria Inês, presidente do Convention Bureau, também aqui presente. Várias empresas aqui, se eu esquecer de alguém, por favor, dê um nome aqui, a Thais, que é aquela minha secretária aqui, para poder ser falado aqui na frente. Quero agradecer primeiramente aqui, os patrocinadores, eu gostaria que viessem, um dos representantes aqui na frente, que patrocinaram o evento. Mery do Hotel Malibu, por gentileza, dá um pulinho aqui, minha amiga. Wizard, curso Wizard de inglês, que vocês dois venham aqui na frente também. A Reurbis, ao Rafael também. Rafael e o Vanderlei Maia, nosso parceiro, se puder aqui na frente também. Nós temos também o Banco Inter, que também está aí presente, né? Estou esquecendo de alguém. A B, o Armando da Rua dos Biquínis, que não está presente, mas também patrocinou, também ajudou o evento. Acho que eu não estou... A Patrícia Cardinou Imóveis, né? Também. Agora também quero agradecer a vocês aqui, pela presença de vocês, pela participação. Esses aqui, gente, são as pessoas, os empresários que nós ligamos, pedimos apoio, e na medida do possível que eles puderam, se fizeram dentro desse contexto presente. Rafael, se você quiser, pode falar aqui, o microfone está... Se você quiser vir aqui, é melhor. Fala um resuminho da Reurbis, porque depois a gente, em outro café, a gente vai estar fazendo também a apresentação, e logo depois da fala do pessoal, cada um vai falar melhor. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado doutor Serginho, qual já tive a honra de participar em alguns trabalhos lá em Búzios. A Reújo Consultoria é uma empresa especializada em regularização fundiária, e com a nova legislação, ela permite a regularização dos imóveis que têm uma finalidade residencial, mas também uma finalidade comercial. A legislação é de 2017, ela desburocratizou muito o procedimento, e a contribuição que eu acho que a Reújo pode dar, não só para esse evento, mas para toda a sociedade, em parceria com as associações comerciais, é ajudar na legalização desses imóveis, no que toca a regularização urbanística e de titulação desses imóveis. A gente acredita que a concorrência desleal hoje se dá muito pela irregularidade desses imóveis, que não conseguem obter alvará, não recolhem os tributos necessários, e fica muito oneroso para quem trabalha de maneira formal. Evidentemente tem pessoas que não têm interesse na formalidade, mas tem pessoas que vão buscar essa formalidade. E a Reújo está se prestando a esse serviço e auxiliar os empresários e a todas as pessoas que tenham interesse em regularizar seus imóveis, transformando o que é posse em propriedade e regularizar qualquer aspecto urbanístico necessário. Obrigado pela oportunidade, bom evento a todos. Meu amigo, muito obrigada. Essa ação da Reúbis vai ser muito interessante, porque a gente também vai estar atuando em parceria com a CIA em Tamoios, e isso vai ser junto, em parceria também com a Secretaria de Desenvolvimento e Prefeitura, então isso vai ajudar muitas pessoas a regularizarem, principalmente empresários também, a estarem regularizando seus imóveis, e a pessoas também, proprietárias de áreas também, a regularizarem áreas que elas não conseguem posse, tá bom? Rapidamente, eu vou botar aqui para a Mary falar, agradecer a você por ceder esse espaço maravilhoso, com toda essa estrutura, que é o Hotel Malibu, você que também é diretora da CIA, né, e representa a nossa diretoria, então fazer aqui meus agradecimentos, você fala um pouquinho aqui do Hotel Malibu, agradeço aí as diárias que você também cedeu, muito obrigada, viu? Gente, é sempre um prazer a gente trabalhar em equipe, eu acho que a nossa cidade só vai para frente se a gente unir nossas forças, e todo mundo assim, um colaborar com o outro, não só empresas, comércio, a gente está aqui todo mundo junto, para a gente ter aí energias positivas, trabalhos profissionais positivos, em nome do Hotel Malibu, a CIA também, obrigada, estou sempre aqui à disposição, e todos os empresários presentes, muito obrigada, um ótimo dia. Vou te dar aqui um brindezinho, peraí, Médio, da Bia Romano, olha que mimo, gente, muito fofo, né? Obrigada, gente, por mandar isso aqui para o pessoal, integrante da mesa, muito obrigada. Uma lembrancinha. Queria chamar aqui a Maria Inês, que é a presidente do Convention Bureau, rapidamente, porque depois eu vou dar início à mesa. Eu estou quebrando o protocolo, gente, tá bom? Mas é exatamente para a gente botar aqui, partes que são importantes também, são agregadoras à CIA. E o Convention Bureau, ele faz parte do turismo, faz parte de todas as ações na rede de hotelaria, de pousadas, e hoje, o que a gente precisa é estar unindo forças, é estar dando as mãos nesse momento de crise, aonde todo o Estado do Rio de Janeiro, e aonde todo o Brasil vive também, né? Bom dia a todos, bom dia a Patrícia, bom dia a todos os componentes da mesa, pessoas tão importantes, né? Que podem contribuir para o desenvolvimento do nosso lindo destino, Cabo Frio. Parabéns para a Patrícia, porque a gente sabe como que é difícil, né? Fazer esse tipo de eventos, de todos estarem aqui presentes, que somos todos muito atarefados para tocar nossos negócios, e o que a gente almeja realmente é a união, que a união faz a força. É muito importante, nosso destino turístico tem um potencial enorme, e estamos todos nos esforçando bastante para colocar ele no lugar que ele merece. Obrigada, Patrícia, pelo convite, desejo todo sucesso para você, você que está começando há pouco tempo na CIA, é uma grande empreendedora, e está se esforçando muito, e eu penso que você vai vencer e vai colocar a CIA no lugar que ela merece também. Obrigada, amiga. Olha, essas palavras vindo de você, que para mim é uma grande referência no turismo da nossa cidade, e uma guerreira e batalhadora no desenvolvimento do nosso turismo, é uma grande honra ouvir de você, Marina Inês. Cláudia do Sebrae, queria uma fala rápida sua aqui, Sebrae, que é um integrante parceiro, é uma bandeira muito forte, pode vir, pode vir, é uma bandeira muito forte para a gente, mas também, além disso, também uma mulher, à frente do nosso Sebrae, e Cláudia, que já está há tantos anos na frente do Sebrae, o Sebrae é um desenvolvedor de cursos, de palestras, eu, por exemplo, já fiz vários cursos do Sebrae, e isso realmente agrega, isso realmente é positivo, principalmente o Empretec, que muda os empresários, a cabeça e a visão dos empresários, quem não fez, eu recomendo fazer, ela vai falar um pouquinho rapidamente. Obrigada, Patrícia, bom dia a todos os componentes da mesa, a todos os presentes, é um prazer estar aqui com vocês, como já foi falado aqui, a Patrícia, eu acho que ela vem se esforçando muito por essa integração, o Sebrae é apenas mais uma instituição, em meio a tantas outras importantes nossas parceiras, no processo de desenvolvimento de Cabo Frio e da nossa região, o Sebrae Regional Lagos atende a nove municípios, então, eu conversava hoje mais cedo, a gente tem ações acontecendo nos nove municípios, já há algum tempo, eu estou há 11 anos aqui, a gente tem bastante, conquistado bastante resultados, mas muitos ainda virão, a gente, no dia 23, a gente vai ter também uma reunião importante, que a gente vai falar especificamente de um trabalho a ser realizado no Boulevard Canal, que como a Patrícia falou, o Sebrae, ele realiza, tem ações, consultorias, capacitações, programas, projetos, tem muitos clientes, inclusive, que estão aqui, e temos projetos que são para o desenvolvimento e para o fortalecimento de cada setor que é a vocação econômica importante da nossa região. Nesse caso, o turismo, mas a gente tem projeto na área de moda, parceria lá com a Rua dos Biquins, com a CIRB e com demais parceiros, moda, praia, fitness, a gente tem projeto na área de construção civil, moveleiro, e também temos projeto na área de gastronomia, que vamos realizar agora, em setembro, o Festival Sabores de Cabo Frio. Então, são muitas ações. Aqueles que quiserem conhecer melhor, poderão nos procurar, eu vou estar aqui com vocês, a gente tem até uma reunião dez horas, hoje já, da comissão do projeto de gastronomia. Mas é um prazer estar aqui, eu acredito nessa força, nessa integração, eu acho que a gente se complementa, poder público, iniciativa privada, de várias posições diferentes, nós precisamos ser complementares, pra que a gente consiga avançar, e avançar num ritmo muito maior, do jeito que a gente quer realmente, pra que Cabo Frio ganhe, pra que os empresários que escolheram Cabo Frio ganhem, pra quem está aqui, é daqui, é Cabo Frio, se ganhe também. E tudo isso, nós temos a sorte, muitos podem achar que não, mas nós temos a sorte, da nossa principal moeda ser o turismo. A gente tem a sorte do turismo, que é a maior atividade econômica, de inclusão social, inclusive, sem dilapidar, sem contaminar, sem, né, a gente precisa, e nós temos a galinha dos ovos de ouro, porque nós temos um meio ambiente maravilhoso, a gente tem já estrutura, hoteleira, também da gastronomia, de comércio, então, é só arregaçar as mangas, e juntos, construímos aí um futuro melhor. Muito obrigada a todos. Deixa eu dar aqui, esqueci do Marínez, ó, da B. Romano, tá bom? Gente, eu quero agradecer aqui, se puder levantar, Eduardo Rosa, da Madeira Ita, nosso vice-presidente da CIA, ex-presidente, meu parceiro, Eliana, do Cabo Grill, Eliana, aqui também, da diretoria, nós temos aqui a Mery do Malibu, né, que é a nossa diretora também, se tem mais alguém aqui da diretoria? Bom, a diretoria, ele é gigantesca, né, mas na verdade, tem uma diretoria menor, que é integrada aí, por oito pessoas. Mas eu quero agradecer a todos, que são integrantes, participantes e atuantes. As empresas aqui presentes, agradecer a Ludri Modas, que me veste também, a nossa querida, que pode levantar, minha amiga, lindíssima, minha amiga querida, um beijo, Adriana. Obrigada, amor. Agradecer aqui a presença de todos vocês, e chamar aqui o Eduander Silva, porque o Eduander vai falar em nome da imprensa, representando a imprensa. por que isso? Porque eu acho que a imprensa é um fator primordial e muito importante para todos nós empresários, para todos nós comerciantes, que precisamos ter a nossa marca divulgada. Aquela bela frase, ela é verídica, quem não é visto, não é lembrado. E é fato, se a gente não investir um pouquinho em mídia, realmente no marketing a gente não é lembrado. Antes de passar para ele, eu quero agradecer ao R. Lagos, ao Glauber pelo apoio, que tem dado aí de forma gratuita para a nossa gestão na CIA, ao nosso querido Álvaro Neves também, de forma gratuita, ajudando e divulgando o nosso evento também, a Renata Cristiani, que também do blog R. C. 24, também agradecer por ela também divulgar aí o nosso evento, ao Alcineu, também do Amaury Valério, também ajudou a divulgar, a Rádio Ondas e também o Eduander. Passar aqui para ele, e a Rede Record, que agora se integrará e já já vocês vão saber de grandes novidades aqui. Ah, e não posso esquecer, Cabral, Rodrigo Cabral também, e a nossa Fernanda Carriço, do jornal Folha dos Lagos, um grande parceiro, que tem nos ajudado muito. A nossa querida Catherine Jovanessa, já estava ali, esqueceram de mim, todos os dois, jamais, são os principais para mim, porque eles têm dado um apoio muito especial à CIA, nesse momento de crise, onde a gente está sem condições de manter os nossos pagamentos com eles, e mesmo assim, eles não tenham nos abandonado, e isso para a gente, gente, tem demonstrado essa grande parceria para a gente. Então, você, que é empresário, se associe e ajude a CIA a estar aí desenvolvendo esse trabalho melhor ainda, né, porque sem dinheiro, a gente já está fazendo um barulho danado, imagina, com dinheiro. Bom dia, todos. Percebo quantas pessoas da imprensa estão presentes aqui hoje, né, a gente fica muito feliz, né, ver tantas pessoas representando os nossos empresários da cidade de Cabo Frio, tantos setores aqui presentes, e a gente queria falar um pouquinho sobre a nossa visão a respeito do jornalismo e também da publicidade, principalmente falando sobre a cidade de Cabo Frio, falando sobre a questão de desenvolvimento da cidade, a gente percebe que a cidade precisa avançar. Durante muito tempo, a cidade tem ficado estagnada na questão de desenvolvimento. A Ana, a Ana Cláudia, acabou de falar aqui muito bem a respeito dos nossos, dos nossos bens mais preciosos, do nosso meio ambiente na cidade de Cabo Frio, mas Cabo Frio não pode ser só isso. Vocês como empresários, principalmente no centro da cidade, vocês têm percebido, né, que quando toda vez que chove na cidade de Cabo Frio, o cliente some. ele desaparece, ele não tem cobertura, ele não tem calçadas no centro da cidade, ele não tem atrativos, é necessário que haja um desenvolvimento e investimento nesse sentido no centro da cidade. Principalmente o centro da cidade que tem sofrido muito, que anteriormente, em anos atrás, era o principal ponto de comércio na cidade de Cabo Frio. A gente não pode viver simplesmente de período de verão. O turista, quando vem para a cidade de Cabo Frio, no período de verão, ele tem um atrativo na praia, ele tem um atrativo dos restaurantes no centro da cidade. Mas toda vez que o tempo muda, por exemplo, nós estamos no inverno, e nós transferimos o nome do inverno para a baixa temporada. É necessário que se haja alguma coisa a mais para se poder trazer o atrativo também para este período de inverno. A gente não pode simplesmente ficar sentado, observando mais uma baixa temporada no centro da cidade. Na questão de desenvolvimento, é sempre muito importante ter aqui também os membros do executivo da cidade de Cabo Frio, a gente não pode simplesmente colocar o desenvolvimento da cidade apenas na questão empresarial. O desenvolvimento, ele também se baseava na estrutura da cidade. Recentemente, nós tivemos dois grandes eventos na cidade de Cabo Frio. Um, relativamente divulgado, que foi o Tubarões Bike Fest. Mas não fico imaginando eu, que ando de moto para cima e para baixo, um monte de motociclistas chegando na cidade de Cabo Frio encontrando uma falta de estrutura tremenda, principalmente na questão de rodagem. Principalmente na questão de asfalto. São inúmeras as reclamações por parte de programas de rádio e televisão, com os buracos e a...